Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer aqui um almoço correndo e aí eu falei, vou testar minha airfryer, minha fritadeira, quero ver se isso aqui é bom mesmo. E aí, gente, tirei quatro linguiças, tá? Pra fazer rapidinho aqui e vou testar pra vocês. Claro que toda muita gente já fez, mas eu fiquei tão impressionada com a rapidez e assim, gente, é tão bom, você não suja a panela, você não suja nada, eu fico impressionada, gente. Mas eu ficava até pensando, ai, como que eu vou fazer? Porque eu não gosto de fazer as coisas com óleo, um monte de coisa, sabe? E a fritadeira, realmente, eu fico pensando aqui, por que eu não comprei antes? Aqui, gente, abri minha fritadeira, vou pôr as linguiças aqui no almoço rapidinho, sabe? Olha, não vou usar óleo, vou jogar só uma regadinha assim de azeite e mais nada, gente, bem pouquinho assim e mais nada e vou colocar aqui a 180 graus, tá? 180 graus e vou colocar 20 minutos, tá? E vou olhar direitinho. Porque que, gente, eu achei assim, que faz muito rápido a mistura, muito rápido, então, e só de você não ficar pegando panela, fazer nada com óleo, é muito, é impressionante, gente, de verdade, tem um dor de cabeça. Olha aqui, ó, ai, que agora até a imagem tá escura, porque eu tô com outro celular, ficou horrível aqui a imagem, peraí que eu vou mudar pra vocês verem, mas olha, tá bem, bem, já tá aqui, ó, mas tá quase, aqui tem uns 10 minutos, tá? Aqui ela tá, eu coloquei no 200 graus, amentei um pouquinho e ela já tá bem douradinha, mas ainda vou deixar mais um pouco, tá bom? E assim, um bom que doura tudo, né? Doura em cima, doura embaixo, maravilhoso, gente, muito, muito, muito bom, impressionada com a minha fritadeira. Então, ó, agora sim, gente, ela está boa. Ali onde tá branquinho, gente, é porque eu furei com a faca, né? Aí acaba que saiu aquele líquido da linguiça, mas assim, impressionada, vou deixar só aquela partezinha ali dourar, eu tô batendo aqui pra lá rodar ali, pra ver se ela tá toda dourada mesmo. Gente, estou impressionada e eu adorei fazer minhas linguiças na airfryer, eu vou te falar, eu não sei porque eu não comprei antes, ela é maravilhosa, olha aqui, gente, a linguiça, ó, perfeito, gente, perfeito, tá? Então ficou, coloquei aí no 200 graus, tá? Eu deixei no 180, mas depois eu aumentei. 200 graus, é, 20 minutos, gente, rapidinho, ficou pronto, ó, e ela fica bem, porque eu gosto dela bem fritinha, tá? Agora quem gosta menos, gasta até menos, foi muito rápido, gente. E o gosto dela é bom, não fica um gosto seco, eu fiquei achando, será que fica seco? Não ficou seco, gente, impressionada, apaixonada, ai, olha, maravilhoso, pessoal, maravilhoso aí, se você tem dúvidas, não tenha, compre a sua fritadeira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo.